Baila O Nele Para Bailar Deixando seu corpo Dançando esse merenguito Toda noite sem parar Houve alguém Que disse sempre Que levado pra bailar E disse sempre vem contendo Pra ver o tempo passar Eu segui esse conselho Hoje não quero mudar O segredo da saúde De canção pra bailar Vai lá, estou recolando, vai lá Toda vida a gente vai lá Ouvir esse som do cara, vai lá Baila, estou recolando, vai lá Toda vida a gente vai lá Ouvir esse som do cara, vai lá Baila, me mexe no suporpito Dançando esse merenguito Toda noite sem parar Opa, alguém que visse sempre E levando a bailar Fiquei sempre bem contente Pra ver o meu passado Eu segui esse conceito Hoje não quero mudar O segredo da saúde De canção pra bailar Baila, estou recolando, vai lá Toda vida a gente vai lá Ouvir esse som do cara, vai lá Baila, me mexe no suporpito Dançando esse merenguito Toda noite sem parar Opa, alguém que visse sempre Música Música